Inês Aprendiz Era uma vez uma menina chamada Inês Aprendiz, que se portava muito mal. A mãe dela ficava muito aborrecida sempre que a Inês gritava palavras em francês no meio da rua. Um dia, os vizinhos queixaram-se de que a Inês era uma menina muito mal comportada. Pois, quando toda a gente ia dormir, ela decidia pôr-se a cantar. Então os vizinhos decidiram, em conjunto com a mãe dela, bater panelas a meio da noite, para ver se a Inês aprendia a lição. E assim fizeram. Bateram as panelas quando a Inês foi dormir. A menina acordou, sobressaltada, com um barulho e decidiu ir ver o que se passava. E deparou-se com os vizinhos furiosos. A mãe explicou-lhe a razão do barulho das panelas e a Inês Aprendiz prometeu deixar de fazer ruído à noite.